Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Se vocês não sabem, a gente está chegando no vídeo 300 do canal. 300 vezes vocês me viram aqui, 300 vezes falando de atlético, 300 vezes tentando produzir um conteúdo especial para vocês. Então se não for pedir demais, deixe seu like aqui, se inscreve no canal, participa dos vídeos, manda para os seus amigos, vamos tentar aumentar esse número de inscritos, chegar a 10, 15, 20 mil. Enfim, conto com a ajuda de vocês que sempre estão aqui. A gente chega a 300 vídeos, é um número bem expressivo e mostra como essa produção de conteúdo vem acontecendo quase diariamente. Tem uns diazinhos que eu me dou uma forma, mas eu sempre estou aqui tentando falar de atlético com vocês. E o vídeo de hoje é sobre um sonho do Atlético, algo que o Atlético almeja, algo que o Atlético deseja, algo que o Atlético olha para o futuro e se vê dessa maneira. Eu vou botar aqui uma foto do meu grande amigo Rodrigo Chagoso do Esporte Atletivo, quando ele foi na palestra sobre o jogo cap, uma palestra muito conceituada, da palestra com pessoas importantes dos bastidores do Atlético, o Paulo André participa da palestra, e vocês vão ver ali meio cortado, que o Atlético deseja ser campeão do mundo até 2024. Isso é conversa para depois, eu vou botar até aqui na descrição um vídeo que eu falei sobre essa possibilidade de ser campeão do mundo até 2024, o que eu acho do tema, aí vocês podem acompanhar aqui o vídeo na descrição. Mas também fala sobre formar um time com 60, 70% de jogadores formados no clube. E eu vou discutir se o Atlético conseguiria fazer isso hoje. O Atlético tem, na sua maioria do elenco, jogadores que vieram dois aspirantes ou até mesmo da base. Então, hoje o Atlético conseguiria fazer um time forte, titular, com 60, 70% dos jogadores formados no clube, seja dos aspirantes ou da base? A gente vai tentar escalar um time e ver se isso é possível ou se isso não é possível, se isso ainda é um sonho para depois. A gente sabe que o Atlético é cada vez mais em vez na descoberta de novos jogadores, na descoberta de novos craques. Acho que precisa manter um pouquinho a mais, mas vende muito bem, consegue uma saúde financeira para encarar situações que nem eram esperadas, mas esse método de revelar, descobrir novos jogadores, vem dando muito certo no clube. E a gente vai tentar fazer um time só com os jogadores que passaram por todo esse processo de formação no Atlético. Acho que no gol, não tem dúvida, essa cota no gol é batida pelo Santos. O Santos é um jogador nivelado para o clube, demorou a conseguir no seu espaço, ficou muito tempo na reserva do Everton, chegou a ser muito contestado, mas hoje é titular, no goleiro de sessão brasileiro, o melhor goleiro do campeonato brasileiro. Então, a gente já pode dar o checkzinho no Santos ali, nessa lista de 6, 7 jogadores. Então, o Santos, a gente já pode botar ali o Santos. Na lateral direita, vocês viram no vídeo de hoje também, que eu falei que o Kelvin tem toda a condição, e é até coerente você escalar o Kelvin na lateral direita. Então, somando ali o Santos, acho que o Kelvin pode fazer parte desse time também. Então, você já tem dois jogadores. Para bater a meta, você precisa ter entre 6 e 7 jogadores, dentre o time titular, dentre seus principais jogadores. Então, você tem Santos, Kelvin. Hoje, eu acho que a zaga é formada tanto por Thiago Heleno, quanto por Felipe Aguilar. Mas você tem o Lucas Halter muito bem cotado ali. Mas vejo Thiago Heleno e Felipe Aguilar fazendo a zaga titular. Então, acho que na zaga não entraria ninguém formado pelo clube. Assim como na lateral esquerda, vejo o Marcio Azevedo, o Adriano, ainda na frente de um Abril Vinícius, por exemplo, na frente de um Jardimson, que são os jogadores da posição ali, que poderiam ocupar e preencher a cota de jogadores formados pelo clube. Na cabeça de Alho, eu também não vejo ninguém ameaçando o Elton. Acho que é um titular absoluto do time. Já mais à frente, eu acho que tem total possibilidade do Christian ser um dos titulares, do Christian ser um dos jogadores mais importantes desse time já em 2020. Então, coloco o Christian junto com o Santos e com o Kelvin para somar, para ver se o Atlético consegue bater essa meta, que é lá para 2024, já em 2020. Então, vejo o Santos, Kelvin e o Christian com totais condições de serem titulares nesse time do Atlético. Então, vamos lá. Santos, Kelvin, Christian. Mais à frente, hoje o Atlético joga com o Leo Cittadini ali do lado, um trio de meio-campos. Então, não vejo ninguém com capacidade de ameaçar o Cittadini, pelo menos nesse primeiro momento. Então, deixo o Cittadini lá, um jogador revelado pelo Santos. Não entra nessa lista de jogadores formados pelo Atlético. Já na ala direita, na ponta direita, também vejo o Nicão como jogador titular absoluto. É um jogador que se desenvolveu muito no Atlético, mas não é formado pelo clube. Teve outras passagens, Atlético mesmo, Ceará. Enfim, então o Nicão também, ali na posição do Nicão, não tem como ninguém mais jovem entrar. Tem jogadores que podem jogar ali, que tem um potencial enorme. O próprio Reinaldo, você tem jogadores ali que atuaram na copia. Paulo Vitor chegou a fazer um pouco esse lado direito. O próprio Pedrinho, o próprio Vitinho, mas vejo o Nicão como titular absoluto. Já na ponta esquerda, eu enxergo o Jajá com totais condições de ser titular. O Jajá, que já é jogador do Atlético. O Jajá, que tem muito potencial. O Jajá, que hoje já entra no Mar Libertadores, arranjando uma bagunça danada num jogo contra um time tradicional, contra um campeão. Então vejo o Jajá entrando também nessa lista junto com o Santos, que é o Christian, e agora o Jajá. E no ataque, eu acho que o titular hoje é o Guilherme Pizzoli. Mas vou colocar o Pedrinho, porque eu acho que essa disputa com o Pedrinho é muito bem equilibrada. O Pedrinho fez um começo de ano maravilhoso, um começo de ano onde é o artilheiro do time da temporada até agora, com seis gols. Então vejo o Pedrinho também com totais condições de ser titular. Então hoje, o Atlético ainda não bate uma meta que é pra 2024. Mas se a gente já ver, pelo grande número de jogadores jovens no elenco, o Super é 20. Pelo menos nesse elenco que vem treinando, que vem participando dos treinos com o treinador Dorival Júlia. São mais de 20 jogadores jovens provenientes da base, provenientes do time de aspirantes. Mas mesmo assim, ainda não chegam com o peso de serem titulares, de ocuparem a maioria do time principal. Tem jogadores ali com potencial enorme que já podem entrar e fazer um papel importantíssimo, como o Kelvin, como o próprio Pedrinho, como o Jajá. O Santos já é uma referência no Atlético. O Lucas Halter poderia entrar no time, mas ainda vejo esses jogadores precisando se afirmar mais. Esses jogadores precisando mais de um tempo pra virar referências técnicas, referências dentro desse time do Atlético. Mas vejo esse processo muito bem encaminhado. Você ainda tem que levar em consideração que o Atlético vive o meio de um ciclo. O Atlético perdeu muitos jogadores que ele formou. O Bruno Guimarães, o Renan Lodi, o Léo Pereira. Jogadores que se desenvolveram muito dentro do clube. Estavam ali desde os primeiros momentos. Então, acho que se fosse... Se esses jogadores tivessem permanecido e chegado esses jogadores que estão dentro da base, esses jogadores que chegam pra somar realmente esse elenco principal, certamente essa meta teria sido batida. Mas como o Atlético realmente vendeu e vendeu muito bem esses jogadores, e é algo que deve acontecer com essa geração também, o Atlético conseguir vender, conseguir um dinheiro, conseguir manter sua saúde financeira através desses jogadores que mostram muito potencial, eu acredito que o Atlético vai conseguir tranquilamente bater essa meta em 2024, sempre descobrindo jogadores novos. Nessa parada, contratou o Daniel Martins, que é uma das maiores promessas do futebol no interior do Brasil pra atuar ali no time sub-20, no time sub-17, o garoto que veio do novo horizonteiro. Então, vejo o Atlético num caminho muito certo pra conseguir transformar o Piazado em referência e conseguir bater essa meta até 2024 com total tranquilidade. Mas ainda não é uma realidade. Mas tenho certeza que no final da temporada, esse papo vai ser diferente porque vai ser uma temporada de consolidação de vários jogadores. Jajá, Pedrinho, o próprio Lampatero, certeza que vai aparecer em vários momentos contribuindo. O Reinaldo é um jogador que eu acredito muito. O próprio Guilherme Ibsolio. Você tem um Christian, você tem um Kelvin. Enfim, você tem jogadores pra a cada ano evoluírem e te entregarem mais tecnicamente e no futuro te entregar um lucro financeiro muito legal. Beleza, rapaziada? Eu quero que vocês comentem aqui sobre o que vocês estão achando do canal nesse vídeo 300, o que vocês acham dessa meta do clube, dessa meta ousada. Eu acho que é uma meta ousada você ter 60, 70% do time formado na sua base, desenvolvido ali nos aspirantes também. Mas conseguir fazer essa montagem de equipe é muito complicado, não é algo fácil. Não sei se tem algum time grande que já tenha conseguido fazer isso. A não ser no desespero, onde só viu a solução de tacar os garotos da base, mas ser algo planejado, ser algo pensado pro futuro. Então é uma meta ousada que o Atlético traça pros próximos anos, mas eu não tenho dúvida que o Atlético vai conseguir. E isso vai começar em 2020, quando esses jogadores se consolidarem na volta do futebol. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Pelo tamanho que os jovens hoje têm no nível do Atlético. Hoje os jovens representam agressividade, hoje os jovens representam talento, hoje os jovens representam uma força muito grande dentro do nível do Atlético. Eu falo que o Atlético tem duas fontes de talento muito grandes. Um, os primeiros, são os jogadores que já foram muito bem no cenário brasileiro e chegaram no Atlético pra se recuperar. O segundo são esses jovens, que eu acho que vão entregar um ainda nessa temporada. Beleza, rapaziada? É, terminou aqui o vídeo 300. E sempre como eu falo, ao longo desse período, ao longo desses 300 vídeos, tamo junto. É nóis. É, terminou aqui o vídeo 300.